Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui responder uma tag que existe há um tempão, só que eu nem sei quem foi que criou, que se eu não me engano foi a Ju que me pediu, se não for eu coloco seu nome aqui agora, moça que me indicou, se for a Ju, bota a Ju também, que é a tag Eu Confesso. Bom, essa menina, ela me pediu pra me responder a tag do que você carrega na sua necessária, se não me engano, e depois do que você carrega na sua bolsa, ou em uma dessas duas, e eu disse pra ela que, e digo pra vocês que, meninas, eu ainda não tô, vou dizer que nem a Mari, eu não tô preparada pra mostrar, é porque assim, eu não saio muito de casa, eu vou da escola pra casa, da casa pra escola, e lá, muitas vezes quando eu vou, eu passo só o básico da pele, eu passo só de manhã e depois venho pra casa. E bolsa, eu não tenho uma bolsa decente, a bolsa que eu tenho é a bolsa que eu carrego a lua, que é uma bolsa verde musgo do Snoopy, que eu já até mostrei em um vídeo, se não me engano, é a tag da Elzinha. E necessária também, como eu não tenho bolsa, eu ainda não tenho uma necessária, eu tenho a necessária em si, a bolsinha, mas eu ainda não, tipo, não coloquei coisas dentro dela, porque pra mim montamento é necessário, eu quero comprar uma outra base compacta da Avon Minerals, que eu gostei muito dela, e outro corretivo, que também dá Avon pra colocar dentro e já deixar ali, pra não ter tirado ali, porque eu não gosto dessas coisas de ficar pegando, tirando, pegando, tirando. E, então eu vou responder a tag, eu confesso. Bom, eu confesso que faz menos de dois anos que eu faço hidratação no cabelo. Sério, meninas, confesso isso. Porque, assim, tem que ficar com a mão na cabeça o tempo todo? Ai, vou cansar o braço. Porque, assim, só depois que eu entrei no mundo youtubístico e blogosferístico, que eu fui... Ai, posso ficar segurando o cabelo? Se não cai a mão. Que eu fui me tocar que se eu tratar bem do meu cabelo, ele vai tratar bem de mim, no caso ele vai ficar bonitinho. Eu sempre, tipo, antigamente eu acho que eu fazia uma a cada um século, que eu fazia uma hidratação. E daí agora eu faço quase toda semana. Porque vocês podem ver que ele... E vocês podem olhar lá nos meus vídeos, vão lá no meu primeiro vídeo, se eu não me engano, é uma maquiagem azul praia, se eu não me engano. Ou tributa e manjar, uma coisa assim, que eu fiz pelo dia de Nossa Senhora dos Navegantes, ou uma coisa assim, que é a padroeira da praia aqui da minha cidade. E meu cabelo tá assim, sabe, terrível, horrível. E agora ele tá melhorando. Agora ele tá um pouco duro, porque eu passei um produtinho nele, passei chapinha por cima, antes de ontem. Porque eu lavo meu cabelo a cada dois dias. Ou se não, dia sem dia não. No verão eu lavo todo dia. Dele tá um pouquinho duro, mas tá bem mais hidratado e bem mais brilhoso do que era antes. Eu confesso... Ai... Que... Eu durmo de maquiagem. Às vezes. Mas eu durmo. É que assim, na verdade, quando eu chego de uma festa, por mais que a maquiagem seja pesada ou não, eu não lavo meu rosto. Isso é feio, mas eu não faço. Eu confesso que quando eu tirava maquiagem, eu tirava só com sabonete. Ou aquele da Johnson & Johnson, o mesmo que eu uso pra lavar meus pincéis, aquele shampoo neutro. Ou só com sabonete normal do banho. E só agora. Faz uma semana. Ou duas. Tá, eu tinha leite de colônia, eu usava bem de vez em quando, mas eu tirava maquiagem no banho. Que eu fui comprar um removedor de maquiagem pra mim, que no caso eu tô usando esses lenços umedecidos da Johnson & Johnson, que ele não é lenço de remover maquiagem, mas ele tira muito, tira tudo. E ele foi 8,57, vem em 50 lenços, e são bem grandinhos os lenços. Eu até tenho um usado... Posso tirar a mão na cabeça? Esse? Ó, esse aqui tá usado. Eles até são bem grandinhos, ó. Então eu vou fazer uma resenha dele no bloco, se eu já não fiz. Eu confesso que eu faço um gasto de energia que não é necessário. Porque, meninas, aqui tem uma janela no meu quarto, um sol irradiante, e eu fico no quarto fechada, com a luz acesa. Não sei se a qualidade do vídeo ficou ruim, porque eu tô sem espelha ali atrás. Eu fico no quarto fechada, com a luz acesa, e com a luminária atrás, pra iluminar a minha maquiagem. Mas eu me sinto melhor assim. O que que eu posso fazer? Sabe o que que eu tenho mais pra confessar, meu Deus? Cara, não tem muita coisa assim que eu me lembre pra confessar. Ah, eu confesso que eu nunca me lembro das coisas. Tá. Eu confesso que eu não gosto de usar Curvex. Eu tenho Curvex. Só que se vocês me viram usando Curvex, foi uma vez lá que outra em algum vídeo que eu não gosto. Além do meu Curvex não ser um Shu Uemura, ele me irrita. Porque pra mim parece que não curva nada. Eu tenho medo de apertar muito aquele troço por ser paraguaio e sei lá, acontecer alguma coisa comigo. Eu sou muito certinha, né? As coisas, nada acontece de errado comigo. Eu confesso que eu gostei de falar que eu confesso, mas eu não sei mais o que confessar. Deixa eu pensar. Eu confesso que eu amo um pó compacto da P&W. Por mais que as pessoas falem que é marca Creuza, não sei o que, que é mesmo, que é marca baratinha, não sei o que, mas eu tenho um pó compacto numa paleta que eu amo muito aquele pó compacto. Ele é, tipo, bem levezinho pro dia mesmo, claro, não podia ser diferente, não podia ser um blot, né? De tão bom. Mas eu gosto bastante dele. Ele é da uma cobertura suave e veludada na pele. Eu confesso que eu compro muita coisa de revistas tipo Avon sem necessidade. Às vezes até só pra testar e pra mostrar pra vocês. Ai, melhor. E... Eu acabo comprando, tipo, comprei um batom pra testar esses dias, aí comprei já dois da mesma linha. Se eu não gostasse, né, ia me ferrar, porque até gastar do 14 conto, tô. O que mais? Eu confesso que eu tenho ódio, raiva, raiva imensa e sou muito ciumenta quando as pessoas chegam perto das minhas maquiagens. Gente, aqui nesse meu cantinho aqui, iluminado, querido, eu tenho pavor quando as pessoas vêm pra cá. o meu computador fica aqui bem atrás e das vezes eu tô sentada ali e as pessoas vêm pra cá. Depende, eu tenho uma amiga que eu já nem dou bola mais, porque eu já até acostumei. Ela revira minha casa de cabeça pra baixo. Mas eu tenho pavor quando a pessoa vem pegando ou quando a pessoa pega um pincel e diz, ai, pra que serve isso aqui? Pra que passar a mão? Pergunta sem passar a mão nas setas. Eu lavei isso daí. E não adianta. O que mais que eu confesso? Acho que eu não tenho nada pra confessar. Ah, excelentíssimo, o meretíssimo. Vossa Excelência. Vocês são minha Vossa Excelência. Ah, eu confesso que eu esqueci de passar a máscara pra cílios neste olho. Agora que eu estou vendo. E confesso que minha mãe tá parada na porta com a minha gata. E a gata entrava dentro do carro. Olha que legal. Acabei de ver que eu esqueci de passar a máscara pra cílios. Não dá nada. Esse olho tá com a máscara e o outro não. Que mais que eu confesso? Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra confessar. Minha mãe é doida. Confesso que minha mãe é louca. Por isso que eu sou assim. E é isso, meninas. Acho que eu não tenho mais nada pra confessar. Eu confesso que eu odeio sombra em pó. Sabe aquelas sombras soltas? Eu tenho raiva. Muita raiva dessas sombras em pó. E por isso eu compacto todas. Essas Poreshine da Vult. Posso chamar a cabeça? que elas são aquelas soltinhas. Eu compactei tudo, meninas. Porque eu tenho muita, 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 mas muita raiva de sombra em pó. Eu não consigo. Por isso que vocês não veem muitas maquiagens minhas com glitter. Porque, gente, é lindo esse glitter da Lamey. mas como eu vou usar? Eu me lembro que nunca uso. E é isso, meninas. Acho que não tenho mais nada pra confessar. Não tenho mesmo. Se eu tiver, sei lá, eu faço uma segunda versão. E agora que eu parei de confessar, eu vou tirar isso aqui da cabeça. Eu vou passar minha máscara pros cílios que não passei. Vou deixar um beijo pra vocês. E até a próxima.